Oi gente, eu sempre estou deixando dicas nos meus vídeos para vocês. Hoje, além de dicas, eu vou estar mostrando os cantinhos novos que eu estou fazendo aqui no sítio. Agora é um período maravilhoso, onde a gente pode estar mexendo no jardim, fazendo adaptação de suculentas. Então, a gente tem que aproveitar. Estou mexendo em alguns canteiros, os canteiros no chão. Tem alguns que eu preciso fazer a troca de substrato, fazer adubação. Então, hoje a gente vai fazer um passeio aqui no sítio. Eu vou mostrar os canteiros que ainda não estão, né? Eu não fiz ainda a reforma para vocês, o que eu vou fazer neles. E outros que eu já fiz. E mostrar também alguns cantinhos que eu estou repaginando, que eu estou arrumando. Se você gostou do tema, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E, gente, deixe os comentários. Eu amo, eu amo ler os comentários de vocês. Então, agora vamos ao vídeo. Ah, e eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. Vídeo de tour é sempre muito bom, né, gente? Então, vamos começar aqui com esse canteiro no chão, que eu fiz o plantio deles alguns meses atrás. Faltava eu colocar as pedrinhas. Então, eu coloquei as pedrinhas, coloquei mais algumas espécies aqui, preenchi. E olha só o resultado. Gente, olha a cor, que coisa linda que fica. Fica muito lindo. O resultado sempre é muito bom. Então, aqui nesse canto eu sempre tenho as paraguaienzes, Vitor Kane, a Francesco Baldi ali atrás. A Darlison Shine, essa rosinha aqui, que ela fica bem evidente lá de cima, né? Aqui eu tenho uma calanque que vai floreir. Gente, olha a quantidade de flores. Ela praticamente fez um buquê. Aqui também, está vendo? Olha quantos. Gente, deixa eu ver que coisa linda. Estou maravilhada com ela. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas eu gosto. Suculenta, gente, não existe gênero que eu não gosto. Claro que tem sempre as preferidas, né? Mas eu amo todas. Então, aqui ó, mostrando para vocês. Eu sempre procuro colocar suculentas de fácil cultivo, suculentas resistentes. A gente sempre faz uma boa adaptação delas antes de colocar no tempo, tá? Para trazer para o tempo. Por quê? Aqui o tempo é muito estável. A gente está tendo agora um outono muito quente, muito sol. O frio praticamente deu uns dois, três dias só, gente. E ainda não fez mais frio. Vamos ver que temos previsão para a próxima semana de muita chuva, que está precisando. O tempo está bem seco. E o frio, né? Vamos ver se realmente o frio vai chegar. Aqui eu tenho duas Dusty Hose. Ela está meio sujinha, assim, porque eu fiz recentemente, tá, gente? Estão esperando a chuva. O que a gente podia fazer aqui é passar a mangueira, né? Com água. Mas como vai chover, então eu nem fiz. Eu vou esperar a chuva mesmo. Então, semana que vem, na outra, elas vão ficar bem limpinhas, né? Com a água da chuva. Ali atrás eu tenho Milky Way. Olha, essa rosinha aqui é Milky Way, gente. Olha que coisa fofinha. A Cedeveria Letizia. Essas são... O White Gilba não é fantôme, tá, gente? Essas são o White Gilba. Essas aqui, sim, ó. São fantôme, tá? Essas já são o White Gilba. Aqui eu tenho a Mandala Citrus. Olha que linda. Ali atrás, a Mauna. A Mauna Brasileira. Aqui uma orelha de elefante, que está lindona, com bebezinho. Aqui eu tenho a Lovely Rose. A Lovely Aberta. Aqui atrás, a Super Boom. Então, eu fiz um mix, né? Alguns Cedum, Cedeverias. Então, a gente mistura todas essas espécies. E a gente fica... Dá esse resultado maravilhoso, né? Essa coloração. A gente olhando daqui, gente. Olha só. Que coisa linda que fica, né? Conforme o ângulo que você olha, elas ficam muito bonitas. E aqui, gente, eu tenho um cantinho que eu estou... Na verdade, eu estou montando ele ainda, né? Ele não ficou totalmente pronto. Então, essas são... Essa é a bancada da frente. E temos outras bancadas ainda que ainda não estão prontas. Então, quando tiver tudo prontinho, eu vou fazer um vídeo, né? Certinho de como ficou. Na verdade, é só um spoiler de como está ficando. E deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma... Aqui eu tenho a Echeveria mirra. Olha, essa é a Echeveria mirra. Olha que linda. Essa planta é maravilhosa, gente. Ela é muito prolífica. E deixa eu mostrar para vocês a mamãe. A mamãe está aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu pegar na mão. Olha a mamãe, gente. Essa é a mirra. Olha o tamanho. Vocês estão vendo esses brotos aqui, ó? São todas... Olha aqui, mudas. Tem uma, duas, três, quatro desse lado, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui, cinco, seis, sete. Sete mudas. Oito com essa. Aqui é flor, ó. Dá para ver bem, né, gente? A gente consegue ver bem, né? A floração e a muda, né? A diferença de uma para a outra. Olha que coisa linda. Aqui eu tenho uma outra cuia maravilhosa também. Essa é a agavóide gilva. A agavóide gilva é uma planta comum, né? Popularmente chamada de comum, simples. Mas olha só o efeito e que maravilhosa que ela fica. Coloquei elas nessas cuias, né? Ficaram muito lindas. Então, vamos agora aqui, né? Acompanhar aqui na frente. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, fazer um tour rapidinho, né? Mostrando para vocês. Deixa eu passar para o lado de cá, que eu acho que é melhor, né? Como aqui é a frente, vamos à frente certa, né? Aqui eu tenho essa lindona, que é a Black Prince. Uma agavóide estrela. Gente, eu vou fazer um tour rapidinho, tá? Aqui eu tenho a Lovely Reversa. Ah, olha a Bé, quer ficar aberta. Olha que linda! Ui, coisa linda, gente. Esse arranjinho foi feito recentemente, elas estão enraizando ainda. Mas eu tenho que colocar pedrinha. Ó, aqui já tem uma que não deu muito certo, né? Então, aquela ali eu vou retirar, vou colocar uma outra no lugar. Eu nem vou colocar porque, como vocês estão vendo, está bem cheinho, né? Essa banheira, a banheira não, a bacia também já está bem cheia. Gente, aqui essa já é a Green Light, tá? Olha que coisa linda, esse bebê aqui do lado, maravilhoso. Nós temos algumas plantas que são realmente muito generosas, né? A Subsécilis. A Subsécilis dá muito certo, gente, no tempo. A Equeveria Norma também é uma que se adapta bem. Nós temos algumas espécies que elas se adaptam muito bem, tá? Ó, aqui eu tenho uma Diba. Que lindas! A Cubic Frost, maravilhosa. Aqui eu tenho essa outra bacia que eu fiz com vocês. Eu tenho um vídeo, gente, que eu produzi falando do substrato novo que eu estou usando agora com o isopor picado, tá? E eu fiz esse arranjo junto no vídeo, tá? Se você tiver curiosidade, é só procurar aí na playlist do canal que você vai encontrar. Ah, teve algumas plantinhas que eu coloquei aqui que não deu certo, que eu retirei. Então, eu coloquei agora esse arranjinho aqui. E as outras aqui já estão maravilhosas. Aqui eu tenho o Graptopetalum Vitorcene. Fiz só de Vitorcene. Elas estão enraizando ainda. Deixa eu ver aqui. Já, já enraizaram. Já até, né? A gente vai puxar, elas já não vêm. Olha a cor. Isso, gente, a hora que ficar mais frio, elas vão ficar mais rosinhas ainda. Essa já é uma... Um arranjo que eu tenho que estar mexendo nele. Ele é um arranjo mais antigo. É tudo Wright Gilva, gente. Olha que lindas. Tem uma Vitorcene aqui espremidinha, né? Fazer a manutenção dele. Mas ele está tão bonito assim também, né? Só aqui que tem esse buraco. Então, esse buraco aqui, na verdade, tem que dar um jeitinho nesse buraquinho aqui, né? Talvez colocar uma plantinha ali. Ou um vasinho, encaixar um vasinho ali que vai ficar bem legal também, né? Aí aqui eu tenho essa maravilhosa. Esse vaso é muito antigo, muito. Olha, eu praticamente faz uns três anos que eu não troco substrato. Tá vendo que ele até nasceu tipo aquele musguinho? E dá bem certo, tá, gente? A minha unha está quebrada, gente. Dá bem certo, não tem problema, tá? Ela ao menos, né, o que eu vejo não tem dado problema. Ela tem se multiplicado bastante. Olha que linda. Essa cor fica maravilhosa, né? Esse é o Sedum Nus Balmeriano, tá? O que eu posso fazer aqui é estar trocando, né? Na verdade, eu acho que eu vou fazer isso, tá, gente? Vou trocar esse substrato, fazer um novo vaso. Aqui, gente, são tudo cortes que eu tiro para fazer novas mudinhas, tá? E aqui essa Campfire maravilhosa. Olha a cor. A cor que está essa planta. Aqui atrás eu tenho essa lindona, a súpia. A Echeveria prolífica, um arranjo com a prolífica. Opa! Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Esse é um arranjo também que eu tenho que estar fazendo a manutenção com algumas gigantes. E aqui essas estão enraizando. Então, olha que legal que está ficando, né? Fica lindo, né, gente? Olha só. Eu fico maravilhada com a beleza delas. E esse meu canteiro que eu sempre mostro para vocês, ó. Que é um canteiro... Esse canteiro, na verdade, é um canteiro mais de verão. Vocês podem notar que aqui quase não tem mais nenhuma plantinha. Por quê? Esse lado aqui, gente, ele está ficando bem sombreado. Por causa das árvores aqui, né? Então, agora o sol do inverno, ele é bem diferente do sol do verão. Aqui no verão ele pega sol de cheio o dia inteiro. Então, é maravilhoso. Porém, agora no inverno, o sol está se concentrando mais aqui na frente. Então, eu deixei só os cactos aqui na frente mesmo. E os outros vasos ali eu retirei. Tem alguns ali ainda, né? Eu tenho ainda o cisnei com as cedevérias letízias, que ainda está bem. Eu vou observando, eu vou vendo. Se eu vejo que precisa retirar, eu vou estar retirando, né? E tem esse outro vaso aqui também, que eu preciso fazer a manutenção dele, mas ele está muito bonito. É uma caixa de geladeira. Sabe aquelas caixas de geladeiras mais antigas, né? Que a gente usava para colocar embaixo. Eu acho que esse aqui era para colocar verduras. Isso, é verduras, sabe? Então, eu reaproveitei ela. Fiz esse arranjo o ano passado e ele estava maravilhoso. Agora já está na hora de fazer a manutenção. Mas a gente fica com pena de mexer, gente, porque essas rosetas aqui estão maravilhosas. Olha aqui que feito lindo. Estou deixando por enquanto, né? Como eu falei para vocês, eu tenho bastante arranjos, bastante canteiros para estar fazendo a manutenção. E o legal é assim, né, gente? É mostrar para vocês o antes, mostrar o depois, mostrar o que a gente pode fazer, o que a gente pode estar mudando. Esse já é um arranjinho com o Sedum Vudu, que também ele já está bem antigo. Está vendo como ele está bem antigo? Então, aquilo que eu falo para vocês, o Sedum Vudu, o que a gente tem que fazer? A manutenção. Aqui eu só vou cortar, né? Ou, de repente, eu posso colocar uma adubação aqui no meio que também vai dar certo. Mas o interessante é cortar, colocar uma terra, um substrato novo, porque daí ele vai ficar mais bonito. Ele vai crescer mais vistoso, mais bonito. E aqui eu tenho esse porquinho maravilhoso com as melacos. E esse é um cantinho que eu fiz, que eu terminei de fazer ontem, gente. Hoje é um domingo, estou gravando para vocês no domingo. E ontem, sábado, eu mexi nesse cantinho aqui. É um cantinho com vasos, como vocês podem ver. Eu gosto de fazer essas arrumações com vasos, eu acho que fica muito bonito. Como aqui a gente usa para estar passando de um lado para o outro. Então, esse cantinho aqui, a gente tem essa visão daqui. Olha que lindo que está. Repleto de plantas, gente. Olha que lindo. Então, deixa eu mostrar para vocês. Alguns eu refiz, outros eu só fiz uma nova adubação. Coloquei um pouquinho de substrato novo em cima do vaso. Esse vaso é um vaso bem antigo. Como vocês estão vendo, essa parte, ele tinha uma parte aqui embaixo de cimento que saiu. Ele foi revestido, na verdade, com cimento. Mas, a parte do cimento saiu, eu tirei fora. Mas, eu pensei, vou aproveitar ele mais esse período. Enquanto ele estiver, der para plantar dentro, eu vou estar usando. As plantas aqui atrás, essa orelha de elefante estava muito bonita. Então, eu não mexi. As outras todas, eu acrescentei. Então, estão todas para enraizar. Coloquei todas aqui para enraizar. Eu mexi no meu vaso da Peperomia Roupe. Ele estava bem amarelinho. Olha a cor. O natural dela, gente, não é assim. É verde, tá? Mas, ela ficou dessa forma. Então, eu mexi, tirei algumas mudas. Espalhei algumas mudas aí pelo sítio, né? Aqui, eu só coloquei um pouquinho de substrato com adubo. Outras, eu já tinha mexido há mais tempo. Olha, gente, que coisa linda esse arranjo da mandala citrus. Que coisa mais fofa. Tirei algumas daqui e coloquei lá dentro. Aquelas duas ali são mandalas citrus que eu tirei daqui e coloquei lá. Aqui, eu tenho a maravilhosa Calanque Gastones Bonieri. Três mudas. Coloquei dentro desse arranjo, que eu acho que ela fica maravilhosa. Uma arvorezinha da Jade, né? Com a folha bem miudinha. A Calanque Vivian também, ó. Tá vendo? Tudo eu coloquei, fiz a manutenção, colocando um pouquinho do substrato novo, ó. Tirei matinho, tinha alguns vassos que estavam bem cheios. Então, fiz uma manutenção com um substrato mais rico em nutrientes. A mesma coisa aqui na Fred Eves. Ali atrás, o Senésio. Esse Senésio, eu acho maravilhoso. Muito lindo. Aqui, eu tenho a Crassula Campfire, que tá nessa cor. Gente, olha a cor. Aqui, eu tenho essa outra Crassula, que é a Moneymaker, que vai florir. Olha só. Tá se preparando pra florir. Esse arranjinho eu fiz recentemente, ele está enraizando. As de fora são o Graptopetalum mirinai. E o dentro é o Mendozai, tá? Estão enraizando. Esse é um arranjo que eu fiz só com os gigantes. Temos aqui a Afterglow. Aqui temos outras híbridas que eu não sei a identificação. Aqui é uma Perilvian Rosé. Essa eu lembro, gente. Mas tem algumas aqui. Por exemplo, essa aqui. Eu não sei se é Aquarius Red. Eu acho que é. Não tenho certeza. Não posso afirmar algo que eu não sei. Aqui esse meu arranjo que vocês já conhecem com a Darling Sunshine, que está pendente e maravilhosa. Coloquei ela em cima de um tronco, né? Então, ela estava muito linda. Ela merecia um tronco pra ela, né? Aqui eu tenho mais um vaso com a Wright Gilva. Olha que linda. A Wright Gilva, gente, a gente consegue ver a diferença dela para a Fantôme pela coloração. Olha a cor. Que coisa linda. E o tamanho também. O tamanho das rosetas. Elas ficam enormes. Elas ficam bem maiores. Depois eu mostro pra vocês o tambor na máquina de lavar que eu tenho ali, que é só Fantômes. Aquelas são Fantômes. E aqui, gente, eu fiz um tronco. Como isso, né? Como que a Ruti, a Profi Rutinha mora num sítio e não tem um tronco de suculentas. Então, né? Fui lá dentro do mato catar esse tronco. Não foi fácil. A gente achar um tronco que desse certinho, né? Mas achei o tronco. Na verdade, ele já estava bem em decomposição. Ó. Tá bem molinho. Tá vendo? Então, por isso que ficou mais fácil, né? Ele já estava bem em decomposição. Tirei essa parte ali, né? Afundei pra poder colocar o substrato. Coloquei plantinhas de fácil cultivo, letizias. Cedum rubro tictum, algumas gigantes. Fred e Ives. Aqui desse lado eu coloquei o colar de rubi, ó. Vamos ver, né? Vamos acompanhando o desenvolvimento dele. Eu vou estar mostrando pra vocês e atualizando como ele vai ficar. Aqui esse, essa outra bacia eu fiz também, refiz também. É nova. Elas estão enraizando. Esse é a laxiflora violácea. Fiz ela recentemente, né? Com o novo substrato de isopor picado, tá? Eu acho essa planta maravilhosa, gente. Eu amo, amo as calanques. E o meu carrinho de mão, que vocês já conhecem também. O carrinho de mão, ele... A única coisa que eu vou fazer é só uma adubação, pra ele ficar bonito. Não vou mexer. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Quem sabe lá na primavera, finalzinho da primavera, eu tenha que mexer. Tem algumas plantinhas ali que já estão, né? Não estão tão legais como a gente gostaria. Mas por enquanto eu vou deixar ele assim. E aqui eu tenho essa bancada linda. E essa bancada, gente, ficou maravilhosa. As plantas amaram. E o legal é que a gente consegue usar em cima e consegue usar embaixo também, né? Essas plantinhas que eu coloquei embaixo, elas estão amando também esse local. Vou até mostrar pra vocês primeiras de baixo. Pra vocês verem como elas estão. Essa lindeza aqui, que eu não sei a identificação dela, vai florir. Eu, na verdade, eu sabia. Eu agora esqueci. A Jô. A Jô, eu vi que a Jô tem, Jô. Se você assistir esse vídeo, Jô. Eu vi que você tem dessa lindeza aqui. Ai, agora eu esqueci. Realmente eu esqueci o nome. Olha, gente, a flor. Que coisa linda. Essa mudinha eu ganhei de uma amiga minha, a Crisley. Olha a Crisley que lindinha que ela está. Eu fiz, recentemente, eu troquei ela de vaso. Ela estava num vaso muito pequenininho. Por isso que ela não cresceu tanto. Mas eu acredito que agora ela vai crescer bastante. Esse é um arranjo de cactos que eu fiz recentemente. Aqui embaixo, Francesco Baldi. Mais Francesco. Aqui também eu troquei o meu cacto parafuso, gente. Eu coloquei num outro vaso. Ele está enraizando ainda. Então, eu plantei e ele não molhei. O substrato está bem sequente. Até por isso que eu botei embaixo do banco. Para não pegar a chuva direto. Até ele enraizar certinho. Porque ele vai ficar muito lindo, né? Olha que lindo esse vaso. Aqui eu fiz esse vaso, recentemente, com a calanque marneriana. Isso. Olha que linda. Eu chamo ela de calanque moedinha. Na verdade, quem deu esse apelido para ela foi a minha mãe. Pelo formato das folhas. Porque as folhas se parecem com moedas. Aqui eu tenho mais. Outra calanque maravilhosa aqui também. Essa calanque eu amo, gente. É a Serratifolia. Também de muito fácil cultivo. E assim a gente vai cultivando. E vamos agora dar uma espiadinha nas plantinhas que ficam aqui em cima na bancada. Gente, por ser um lugar bem iluminado, elas se dão muito bem. Tem bastante luz, sol, bem arejado. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Olha essa calanque aurícula. Que coisa mais linda. É uma calanque de muito fácil cultivo, apesar dela ter um precinho um pouquinho alto. Mas depois que você adapta bem ela ao seu clima, no seu jardim, gente, ela é maravilhosa. Ali atrás eu tenho algumas gigantes nas garrafas petes de 5 litros de água que eu cortei, né? Então eu estou usando a parte de baixo. Aqui eu tenho a Urla Pink. Urla Pink, que é muito parecida com a Vitor Keine. A diferença que eu encontrei da Urla Pink para a Vitor Keine, gente, é no formato das folhas. A Urla Pink fica com essas folhas enormes, bem compridas. Já a Vitor Keine, ela fica com as folhinhas mais curtinhas. E a coloração também é um pouquinho diferente da Urla Pink. Tem as latinhas de sardinha, de atum. Algumas plantinhas que eu coloco aqui para fazer a adaptação delas no sol. Aqui eu tenho essa Mellow Yellow, que eu tenho que estar fazendo a manutenção nesse vaso urgentemente. Olha a quantidade de brotos. Eu fiz o corte, gente, aqui. Na verdade, esse vaso é o meu vaso matriz, tá? Aqui eu tiro as mudinhas. Eu tirei dali e coloquei aqui dentro, como elas já estão bem desenvolvidas. Aqui ela está muito compacta, por isso que elas quase não cresceram. Então essa é uma ótima dica para você que não quer que a planta cresça muito, né? Mas aqui no meu caso já está na hora de eu tirar e fazer novas mudinhas. E aqui esse vaso maravilhoso, essa banheira maravilhosa, com o Seneso Jacobicenes, que vai me presentear com flores. Olha que coisa fofa! Esperando, né? Ansiosa para mostrar para vocês essa belezura. Milky Way, gente. A Milky Way fica muito linda no tempo. Olha só que legal. Eu tenho um seguidor meu, que é do Recife. É o Rafael. Rafael, se você estiver vendo esse vídeo, ele mostrou para mim, gente, as Milky Way dele. Ele disse que ele compra daqui do sul, chega lá assim, com as folhinhas bem pontudinhas. E por causa do clima, do sol lá, elas com o tempo vão ficando com as pontas arredondadas. E realmente, gente, ele me mostrou as Milky Way dele, o vaso que ele tem lá, as folhinhas são todas arredondadas. Então, como o clima influencia, né, gente, no cultivo com as nossas lindezas, né? As plantas aqui no sul tem uma coloração, até mesmo o aspecto delas muda, né? De outros climas. E aqui eu sempre estou mostrando para vocês, né? Esse espinhudo aqui, que ele está muito lindo, com esses espinhos cor de rosa. Aqui o sédum ouro. As pessoas pedem bastante dica do sédum ouro, gente, o sédum ouro, ele precisa de água, de sol e de substrato bem adubado, tá? É o que ele precisa. E aqui eu preciso tirar essa malha verde, né, antes que tome conta. Aqui eu tenho o Pérez de la Rosai. Olha que coisa fofinha, essas mini rosetinhas, gente. Está muito fofinho. Mais prolífera. O Cedevéria Sorento. Aqui eu tenho o Cotelidon Pendens, que está muito lindo, muito fofo. Essas folhinhas, gente, que gordinhas. Uma Cubic Frost maravilhosa. Deixa eu mostrar ela daqui, gente. Olha o tamanho. Vou botar a mão aqui para vocês verem o tamanho dessa Cubic Frost. Linda, né? Maravilhosa. E aqui mais outras belezuras. Lindas. Ih, maravilhosas. Aqui atrás, gente, eu tenho o meu painel de latinhas. Olha só que coisa mais linda, maravilhoso, né? Lindo. Foi um trabalho que deu um pouquinho. Na verdade, foi um painel que deu um pouquinho de trabalho. Mas valeu a pena. Valeu a pena pela reciclagem que a gente faz. A terapia, que é pintar as latinhas. A terapia, que é plantar as plantinhas. A terapia, que é escolher as espécies para colocar nas latas. A terapia, que é montar os arranjos. A terapia, gente, que é montar o painel. Então, escolher as latinhas onde a gente vai estar colocando. E a terapia, que quando fica pronto, fica maravilhoso. E é o resultado que a gente quer. E a terapia, vendo vocês elogiando, vejo vocês gostando. Muitas pessoas estão se inspirando, né? Tanto na minha latinha de joaninha, que está ali atrás. Essa latinha de joaninha. Quanto as outras latas também. Então, muito, muito obrigado para você que é inscrito. Para você que não é inscrito ainda, mas que está sempre aqui. Vendo os meus vídeos. Comentando. Deixando esses comentários carinhosos. Gente, amo. Amo de paixão. Vocês são maravilhosos. Vocês são especiais. E a única coisa que eu peço a Deus. As minhas orações. Que vocês sejam muito felizes. Que vocês possam aproveitar as dicas. E que vocês também possam cultivar essas lindezas. Assim como eu cultivo as minhas. Como eu tenho um resultado maravilhoso aqui no meu jardim. Esse é o meu desejo a todos. Mas não podia faltar os meus dois painéis de latinhas. Então, vou fazer aqui uma rápida espiadinha nele. Ver como é que ele está. E gente, olha aqui. Olha só. Que legal. Estou descobrindo junto com vocês. Aqui o meu pacifiton glutinicali vai florir. Gente, as pessoas confundem bastante o glutinicali com a pedra da lua. Com o pacifiton ovíferum. Mas o pacifiton ovíferum, além dele ficar mais esbranquiçado. A folha dele é mais arredondada. Esse ele tem a folha mais achatadinha. Está vendo? Esse meu ele está no tempo. Então, ele fica num aspecto diferente. Ele fica com essas bolinhas. Isso é natural. É natural porque ele é cultivado no tempo. Então, ele é mais rústico. Se você quer uma planta com a pluína mais intacta. Então, você vai ter que cultivar ele realmente no local coberto. Aqui eu tenho o colar de pérolas que está muito lindo. Eu trouxe para cultivar aqui no templo a minha Echeveria glória. Que é realmente uma glória de beleza. Maravilhosa, né gente? Então, vamos passeando aqui. Vamos observando. Vendo essas lindezas. Elas estão muito lindas. Aqui eu já tenho a Echeveria mirra. Olha que pequenininha aqui na latinha. Lá naquela outra arranjo que eu mostrei para vocês. Está enorme. Aqui ela já está bem menor. Aqui é uma Agavoide redtipi. Com essa crássula maravilhosa aqui do lado. Nesse período do ano, gente. A melaco fica realmente incrível. Por ela ser uma Echeveria. Eu acredito que ela deveria agora ficar bem miudinha, né? A Roseta. Mas olha só. Pelo contrário. No verão, essa Roseta ficou bem pequenininha. A cor dela não estava desse jeito. Ela não estava assim linda do jeito que está. Mas, né? Vamos lá, né? Vamos observando e vendo o que acontece com essas plantinhas. Aqui eu tenho mais o Cotiledon. O Cotiledon esse ano está maravilhoso. Eu fiz a pó da gente em todos. Então, ele está rebrotando onde ele fica assim. Bem cheinho. Com as folhinhas bem gordinhas. Vale a pena você fazer a poda nele. A poda de manutenção. Então, vamos agora a esse outro aqui. Na verdade, eu não consigo mostrar tudo, né, gente? Nós temos a parte de cima. Aqui ficam as latas maiores. Aqui são as latas de leite. Latas de conserva, de frutas em conservas. Aqui também tem algumas latas de conserva, né? De frutas. Latinhas menores. Lindas, 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 lindas. De manhã, gente, a gente é a primeira coisa. Observar essas lindezas, olha. Algumas estão enraizando ainda, como eu fiz recentemente. Eu acredito, gente, que depois dessa semana com a chuva, elas não pegaram chuva ainda, tá? Elas vão ter... Vocês vão... Vocês vão ver. Eu vou mostrar. Vai ter uma grande diferença, tá? Claro que algumas, de repente, podem não gostar da quantidade de chuva que vem. Mas vai ter algumas que vão ficar muito bonitas. Esse sedãozinho aqui, gente, eu já vejo diferença. Lá do primeiro dia que eu coloquei ele aqui, que ele estava bem miudinho mesmo, bem... Ele não estava dessa forma. Olha como ele já está ficando bonitinho. Então, com a chegada da chuva essa semana, a gente vai ter, assim, uma transformação dessas plantinhas, tá? Temos muitas plantinhas aí que vão ficar muito, mas muito bonitas. Esse vasinho aqui em cima também está muito lindo, com o Sedum Versadense Minor, que tem essas mini rosetinhas. Olha só, aqui eu coloquei uma Darly Sunshine. Esse vasinho aqui maravilhoso, essa lata maravilhosa de fundo escuro, com a Cedevéria Mayalen, cheia de bebês. Essa já é uma lata que eu já tinha lá do outro lado, trouxe ela para cá. Algumas eu já tinha, outras eu refiz. Essa bolsinha aqui está muito charmosa, gente. Está muito fofinha. Eu tenho aqui essa calanque maravilhosa, a Humilis, né? Tem essa coloração incrível. Vai florir, mas com certeza ela vai deixar muitos bebês. E aqui embaixo a gente tem a reciclagem das garrafas pets, né? Que é a parte superior, a parte de cima. Então, elas estão enraizando ainda. Tem muitas que precisam sim, ó, serem regadas. Mas não vou fazer isso. Como eu falei para vocês, a gente vai esperar a chuva. Eu estou percebendo que a chuva é para chegar, gente. Hoje é a noite, né? Nós estamos no domingo. Hoje é a noite, a partir das 6, 7 horas da noite, é para começar a chuva. Mas, eu não sei, talvez essa chuva venha antes. Ah, ó, tem, elas estão bem sequinhas. Mas, como eu falo para vocês, tá? Isso vai mudar. Isso vai mudar com a chegada da chuva. Tem algumas plantinhas aqui que vão ressurgir. E vão ficar muito bonitas, né? Então, semana que vem, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um vídeo exclusivo. Eu vou mostrar elas o antes e o depois. O antes da chuva e o depois da chuva. Só para vocês verem o que eu estou falando, tá? Olha que legal. E aqui, gente, eu tenho o meu pergolado. O meu pergolado rústico que o meu marido fez para mim. Vamos até ali, né? Mas, antes, eu quero mostrar para vocês aqui que eu tirei esse vaso. Ele estava ali junto com os rabos de macaco. Eu tirei porque a planta está crescendo muito. Eu tenho essa planta como o cacto samambaia. Ele tem para vender também, tá, gente? Em floriculturas, né? A gente encontra. Mas esse, eu peguei ele aqui mesmo, tá? Aqui no sítio mesmo. Tem bastante. É uma planta nativa daqui, então tem bastante. E eu estou cultivando ele aqui no vaso. Olha que coisa mais linda que ele está. Eu tinha ele muito tempo, gente. Dentro de uma garrafa pet, a parte de cima. Eu tinha cortado e deixado ele pendurado. Porque, realmente, ele toma conta, tá? Na natureza, ele fica enorme. Vocês não fazem ideia do tamanho que essa planta fica. Então, a gente tem que estar controlando. Não colocando muita adubação. Porque, né? Se você quer uma planta enorme, tudo bem. Agora, o bom é controlá-la, tá? Ela cresce demais, sim. Ela tem uma floração divina. Esse ano, quase que eu consegui ver a floração dele. Mas, infelizmente, ele soltou, né? Um botãozinho de flores. Mas, ele abortou. Ele não foi até o fim, infelizmente, né? Fiquei muito triste, gente. Eu estava tão feliz com aquele botãozinho. E depois, ele não abriu. Mas, tudo bem, né? Vamos ver se o ano que vem, porque a floração dele é em dezembro, tá? Se em dezembro vem. Então, eu arrumei esse tronco. E coloquei ele ali em cima. E esse canteiro aqui, gente, eu tenho que fazer a manutenção. Ele sofreu bastante no verão. Como vocês podem ver, as plantinhas estão bem pequenininhas. Não estão tão bonitas, né? Ele está bem bagunçado. Então, eu tenho que fazer a manutenção dele. Vou fazer, tá? E depois, quando estiver pronto, estiver lindo novamente, eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu já comecei aqui no cantinho, né? Tenho aquelas agaves aqui, ó. Olha que linda que elas estão. Essa agave é maravilhosa, gente. É uma planta, assim, que, né? Ela fica muito linda no jardim. E ela é de muito, mas muito fácil cultivo. E ela vai soltando os bebezinhos, ó. Ao redor no caule. Olha que linda. Eu amo, né? Eu acho ela maravilhosa. E aqui o meu pergolado, né? O meu pergolado, agora, ele está mais com os rabos de macaco. Que são cultivados aqui no tempo. Sol e chuva, tá? Fiz uma boa adaptação deles. E eu estou também aqui, né? A maior parte deles, dos vasos, estão com o cédum morganiano e o cédum burrito. Ali eu tenho mais alguns cactos, que é o cacto cianinha. Que também, né? Espero que me dê flor. Até agora nada de flor, gente. Estou esperando ela dar flor. E até agora ela... Não sei o que ela acontece. Que não vem, né? Porque... Já me falaram que precisa de sol. Então, ó. Ele está recebendo muito sol. Está na natureza. Vamos ver, né? Vamos ver no decorrer do tempo. E ali eu tenho um outro, ó. Esse aqui, gente. Eu tenho ele como pitaia. Olha só. Tenho pitaia no chão, ali no meu jardim, que já está sendo tutorada, para dar frutas, frutos. E tenho ele aqui dentro. Aqui, recentemente, ele teve um ataque. Está vendo? Olha, está meio ruidinho ali, tadinho. Ó. Esse aqui foram uns bichinhos que, né? Tanto mato que tem, tiveram que vir aqui, né? Mas é que esse aqui é gostoso, né? Ele é aguadinho, ele é refrescante, sabe? Por isso que eles vieram. Então, né? Eu tenho aqui essa pitaia. Olha que bonitinha que ela está. Ela está praticamente parece uma planta ornamental mesmo, né? Deixa eu colocar ela ali em cima. Aqui nesse canto, quase não mostro para vocês, né? Eu tenho algumas orquídeas, mas as minhas orquídeas, eu tenho que fazer manutenção nelas. Eu tenho essa orquídea avanda, ó. Olha que linda. Está vendo como o céu já está ficando nublado? Eu acredito que talvez a chuva vá vir antes. Ela não, né? A previsão é para a noite, mas já está ficando mais friozinho. Ontem é um dia muito quente, de a gente colocar realmente camiseta e shorts, né? E a temperatura é para cair agora, ficar bem frio. E talvez, eu acho, eu acredito que essa chuva vai vir antes do tempo que eles falaram, gente. Então, eu tenho aqui a orquídea avanda. Ela já, ó, enraizou aqui na árvore. Ela grudou. Ela tem as raízes aéreas assim mesmo, tá, gente? Para quem não conhece, é desse jeito. Ela não é... A gente não coloca substrato nela, não, tá? É dessa forma. E aqui ela grudou, ó. Grudou na árvore. Aqui eu tenho essa primavera, que está num vaso. Está num vaso, olha que lindona. Esse, gente, é o sapatinho de judia, que eu fiz realmente para ele subir aqui, né? Aqui em cima no pergolado. Vamos ver, né? Vamos ver o ano que vem. Eu acredito que ele vá subir ali. E quem conhece a floração do sapatinho de judia, sabe que ele é realmente maravilhoso. Ele está num vaso também que eu enterrei ali, ó. Ele estava num vaso, né? Eu não consegui tirar. Eu não tirei para não estragar, né? E está dando certo. Então, aqui eu tenho o sedum morganiano, que é esse, que é o compridinho. E aqui o sedum burrito, que é esse, que é o redondinho. Então, a gente colocou aqui para que ele fique pendente, né? Para que ele cresça. Imagina daqui a alguns anos, né? Porque isso leva anos, gente. Não é rápido não, tá? Vai demorar um pouquinho. Mas eu acredito que até o ano que vem eles já vão estar bem pendentes e bem compridos. E o que está chamando a atenção aqui, né? Olha só que coisa linda. Essas pernas piludas, gente. Ai, coisa linda, né? São os rabos de macaco. Eu estou fazendo mais um vaso para colocar aqui. Então, eu pretendo deixar os rabos de macaco aqui, né? Encher com o rabo de macaco. Dá para pendurar mais um lá, ó. Colocar esse caco de sioninha lá para o outro lado, né? Fazer umas manutençõezinhas. E quem sabe deixar mais os sedums, né? Os sedums aqui também. Fazer mais alguns vasos de sedums para estar pendurando aqui. Fica lindo, né? Uma coisa tão simples, mas a gente vai dando um toquezinho da gente e vai ficando charmoso. E o tambor da máquina de lavar, gente. Essa reciclagem aqui, maravilhosa, com as minhas fantômes. Então, nos próximos dias, as meninas receberão o novo substrato. Como eu falei para vocês, tem que fazer urgentemente a manutenção desse vaso, né? Elas estão muito apertadas, ó. Consigo retirar todas aqui. E o engraçado, gente, se vocês forem perceber, parece assim até que elas estão meia variegatas, tá vendo? Ó, olha essa. Olha essa aqui. Aqui também, olha aqui. Gente, que coisa linda. Será que eu mexo? Gente, agora eu estou em dúvida se eu vou mexer ou se eu vou deixar. Não parece que elas estão variegatas? Vocês estão vendo bem? Dá para ver bem aí? Deixa aí nos comentários. Parece, né? Parece que elas estão ficando variegata. Olha. Está vendo? Olha as mutações, né? Tem um vídeo de mutações aí. Mostrar para vocês que essas mutações ocorrem no jardim da gente. Não, não comprei fantôme variegata não, tá, gente? Não comprei ainda. Já vi que tem, mas ainda não chegou no meu jardim. Eu já comprei a paraguaiense variegata. Tem uma mudinha em casa, mas bem pequenininha ainda. Mas fantôme ainda não. Olha que legal. Talvez, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer a manutenção desse vaso. Ele está há muito tempo sem fazer, repor substrato, nutrientes. Quem sabe seja isso, né? Olha, gente, agora fiquei em dúvida. Vamos ver, né? Vamos deixar nos próximos dias. É capaz de eu trocar e ela ficar verdinha novamente. Aí não vale, né, gente? É porque não é variegata, né? Olha só. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz um passeio breve no meu jardim. Na verdade, para mostrar tudo, levaria muito tempo. Mostrar tudo também num vídeo só com mais detalhes. O vídeo vai ficar muito grande. Mas quem gosta, né, gente? Assiste até o final. Então, se você ficou até o final aqui desse vídeo, vendo todas essas plantinhas, deixe para mim aí nos comentários. Ruti, assisti até o final e vi as fantômes que estão ficando variegata aí no seu jardim. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um grande abraço a todos. Olha que linda essa também, gente. pendente maravilhosa. E fiquem todos com Deus. Mais um pouquinho aqui das minhas variegatas. Gente, eu tenho que filmar, né? Olha que depois elas mudam. Olha que lindas.